e vem comigo que agora vem o cara moleque só vamos vai meu deus meu deus mano tô tremendo cara tô tremendo mano vem o cara fez falar rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vou tentar pegar o narutão moleque então vem comigo que hoje é o dia da gente pegar o naruto e nada melhor do que o professor do naruto para pegar ele que é o irucão então eu cheguei na escola toque na escola o melhor lugar para poder encontrar o naruto é na escola então eu tava olhando o código fonte da página lá da oasis e tava lá que tinha que estar na escola do narutinho com iruca para tentar pegar ele então vamos tentar pegar ele hoje como eu tô bolado e mais uma vez nós nós quebramos o porquinho mano eu não gosto de fazer essa carga alta tá ligado eu acho que é desnecessário e tal a oasis tá roubando nós mas foi necessário para poder rodar a roleta lá de novo para a gente tentar pegar o nosso raicard então por vocês que eu gasto essas quantias altas aí no jogo para tentar pegar o raicard para poder trazer para vocês aqui no canal então sem mais delongas vamos começar a rodar a roleta do raicard primeiro que eu acho que a roleta do raicard aqui eu acho que deve estar com o rei melhor que a do narutinho então vamos rodar aqui nós estamos com muitos linguagens muitas rodadas para poder fazer então só vamos mano vamos botar para rodar aqui que hoje eu tô sentindo e depois a gente vai abrir o baú do cara lá né mano o baú do baú dos cargos é isso é isso então a gente vai abrir o baú dos cargos depois tá pegar o cara mano Nossa é hoje vai ter muito ninja legal no canal fez só vem comigo então tá rodando tá brilhando e quem que vai cair aqui meu Deus 30 com um lado não é entreta com o pão azulado como de novo vamos de novo que eu tô sentindo que eu tô com sorte feito eu tô sentindo que a sorte está do nosso lado hoje só vai moleque meu Deus eu tô sentindo por de novo aí a zoada mano ai cara a gente só tem uma rodada mano uma rodada para pegar o raicard ou pegar o riruzen né de novo nossa riruzen é legal né mas não se reduzir colocar quatro estrelas o nosso riruzen só vamos mano vai 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 50 cupom mano mas sei lá mano cupom por eu não gosto de catar cupom não mano pode catar ninjinha mano ninjinha vale muito mais mas é melhor que chave da caverna e polimento aqui né o papel higiênico aqui para limpar a bunda então é melhor que nada então vamos lá para nossa roletinha aqui na sua jogada do azar estou ligado que a gente tá com muito azar aqui eu tô com 800 pontos eu gastei um pouco no ser fino avançado né não resistiu que peguei não ser fino avançado aqui para poder ver quanto que dava eu gastei tipo uns 300 pontos 200 pontos assim então vamos ver se a gente consegue pegar o nosso narutão hoje se por acaso eu não pegar o narutão mano aí eu vou ver no último dia do evento que vai ser te ver eu vou botar hoje é terça amanhã último dia porque quinta-feira tem evento novo mais umas decepções novas aí para gente então na quinta quarta-feira assim que sair o pet notes lá atualização de sistema eu vou ver o que que vai vir mano porque aí a gente vai se decidir se pega na gatão ou se pega refinão moleque então bota aí nos comentários que que você acha que a gente deve pegar a gente deve gastar nossos pontos no Nagato ou se a gente pega refino eu tô falando de refino já vou dizendo já que eu preciso de refino né mas na gatão seria legal também né mas não seria bem na esse na gatão para nós então vamos que vamos rodar aqui sem mais delongas só vamos moleque Naruto meu Deus não veio Naruto não bugou até ela aqui não pareceu quadrado mas é importante pegar selamento que eu preciso juntar selamento para pegar o Gara mano vamos mais um Naruto Naruto cadê o Naruto ó dois selamento em cinco estrelas selamento é invocação para gente é verdade mano invocação mano nossa peguei bastante invocação quem sabe a gente pega o Kirin aí né ó o Kirin seria legal hein mano então amanhã como amanhã é o último dia quarta-feira aí o último dia eu vou abrir todos os meus pergaminhos de invocação com vocês mano eita porra dez estrelas moleque tô sentindo vai vir olha quantos cinco estrelas nossa mano só veio estrela feio o céu tá estrelado hoje é o Naruto feio tô sentindo vai vir Naruto vai vir Naruto pera aí mano nossa preciso nossa deixa eu parar aqui mano parar aqui perto da da mesa aqui do Naruto não Naruto senta no meio né ou no cantinho é que o Naruto senta aqui eu acho no cantinho que você tá aqui do lado aqui do Naruto tô sentindo que vai vir Naruto mano tô sentindo vocês estão sentindo veio dez estrelas mano se veio dez estrelas quer dizer que vem Naruto só vamos vai mais dez Naruto meu Deus mano Naruto não existe cara eita porra magatã mano o Naruto não existe feio tá aqui só para poder falar que tá a mano eu nunca mais eu rodo nessa roleta sério mesmo tipo esse é o último evento já vou mandar real para oásis jogos oásis jogos se vocês botarem essa roleta de novo mano eu vou fazer uma campanha tão pesada para derrubar essa roleta mano para ninguém rodar nessa porra cês não tão ligado feio cês não tão entendendo o meu nível de putaço meu nível de putaço tá mais de oito mil e meus cupons tão indo embora mano a oásis jogos tá levando todos meus cupons a gente tava com doze mil mano doze mil fucking cupons mano no começo da série e o bagulho não vem mano olha lá o bagulho tá muito zoado velho últimas vinte rodadas aí é roleplay mano Naruto não existe mano Naruto não existe já vou mandar real para vocês aqui ó sinceridade mesmo aqui é é só para nego level baixo mano isso aqui não é para para pessoas normais não mano pessoas normais não pegam na luta lá no bagulho não vem mano aí é zoado né mano ai ai caralho a feia essa é a pior série de todas na moral porque se eu pegasse o Naruto ficaria tão feliz olha isso mil e 156 pontos dá para pegar na gatão e sobra mas eu vou deixar para o último dia então amanhã quarta-feira vai ser o último dia que a gente vai rodar essa roleta aqui e a gente vai tentar mano ver o que que vai sair de bom e se só 10 estrelas tá ligado tipo não pegar o narutão aí a gente vai vai pensar aí se a gente vai pegar o Nagato ou se a gente vai pegar refino então já deixa nos comentários aí qual que a gente se pega a gente pega refino ou se pega na gatão mas vocês querem ver eu com o rio aqui moleque salve rio vem aparecendo vídeo se veste de naruta aí moleque vai pegar você a seu safado se vergonha rio é foda mano sabe por rio aí 180 deve ser o servidor dele né deve ser então agradeço demais quem tá assistindo a série que tá acompanhando comigo e o negócio tá feio mano aí é verdade o cara mano nossa tá lá ó 222 então a gente precisa de 210 para pegar o ram então que a gente vai fazer a gente vai pegar no baú do 5k aqui o cara eu abri 30 né no vídeo passado vou tentar abrir agora para ver se vem o cara mano se virou o limitado e não vinha o cara mano a gente para de abrir essa porra porque a ideia é pegar o cara mano então vamos só vamos vem comigo que agora vem o cara moleque só vamos vai meu deus meu deus mano tô tremendo cara tô tremendo mano veio gara feio tá é o gara certeza que é o gara é o gara meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus mano meu deus meu deus meu deus meu deus eu tô tremendo mano nossa eu tô tremendo mano eu vou lá para a vila eu vou botar roupa eu vou botar roupa meu deus mano eu virei o kazekage moleque eu deus do céu mano vocês estão vendo em primeira mão cara cara nem quero nada outro mais mano nem quero nada do meu deus mano meu deus mano olha isso tamanho da minha cabaça minha cabaça parece até maior que a dos outros mano meu deus cara meu deus mano o que a gente conseguiu cara depois de tanto tempo mano meu deus meu deus mano a gente pegou gara velho pegou cara pegamos gara porra ou falei palavrão mano nossa cara tô emocionado agora o melhor vídeo mano melhor vídeo não vai ser clickbait eu vou botar lá peguei o gara só vem então não vai ser clickbait mano só vai no vídeo curte o vídeo a gente pegou gara meu deus mano pegou gara velho foda-se o naruto foda-se o naruto foda-se a wasi jogos foda-se a roleta da peituda aqui importante é pegar o gara moleque tô puto vamos que vamos vai gara a moleque doido brigadão porque assistiu e até o próximo vídeo vídeo mano a galera tá em choque aqui moleque meu deus mano tão junto brigadão aí é nóis vai gara o que é que é que é que é o gara 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 que é o g